Nunca vai saber quando você ama alguém que não te quer Quando há um outro homem, outra mulher Se eu soubesse que ia ser assim Então? Bom, como é que está o menino? É sobre isso que você quer falar comigo? Não, não é Então é sobre o quê? É que eu... Ai, é tão difícil de falar Benjamin, o que é que você quer com essa mulher? Que mulher? A Eva! Por que você está me perguntando isso? Você está apaixonado por ela? Você está proibido! Eu te proíbo de se apaixonar por ela! Mas é que você não quer que é uma loucura? Quantos anos ela tem, Benjamin? Quantos anos você tem? Eu realmente concordo com você Isso é uma loucura! De onde é que você tirou essa besteira? Negra, então... Então nega que você sente alguma coisa por ela Eu não posso negar que eu... Não sinto nada por aquela menina Ela me desperta com uma ternura muito grande Não sei, eu tenho uma vontade de estar sempre perto dela Principalmente agora que ela está tão assustada, desprotegida Fazendo essa viagem para um país tão distante Eu não levo Eu gosto dela, Renato Mas eu gosto como uma filha Como uma filha, Renato Você entende? Mentira! É claro que você está mentindo para mim Por que eu viria de mentir para você? Porque todos os homens mentem Os homens são mentirosos por natureza Aqueles que se aproximaram de você, melhor dizendo Você sabe que eu acho que você tem razão, Benjamin Todos os homens que eu amei mentiram para mim Eu não Você não Você disse que estava apaixonado por mim Eu não posso negar Eu não posso negar que eu Eu não estou apaixonado por aquela menina Ela está ocupando o lugar da filha que eu Que eu tive e não conheci Renata Eu te amo E o meu amor é o mesmo Ele não mudou nada durante todos esses anos Eu amo muito Eu sei, Benjamin Eu sei que Eu perdi você, né? Eu perdi quando eu quis ter o meu hospital Eu queria dar o mundo para você Mas o destino é cruel Eu tinha tudo para dar para você Eu perdi Perdi para sempre Eu perdi Eu perdi Eu perdi Não, para sempre não Mas não sei o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Com licença Tem alguém aqui? Eu quero que você organize uma reunião dos acionistas O mais depressa possível Eu posso saber por quê? É, claro que sim Eu estou pensando em fazer algumas modificações aqui na política da empresa Mas a empresa está muito bem como está Isso quem decide sou eu, Ana Maria Mas as perolas negras estão vendendo muito bem Sim, vão vender muito mais depois dos ajustes que eu pretendo fazer aqui dentro Olha aqui, Júnior Eu quero te lembrar de uma coisa Foi a Eva que organizou tudo aqui dentro dessa empresa E não há motivo para mudança agora, entendeu? Eu vou te lembrar, Ana Maria Que eu não pedi a sua opinião Eu sei muito bem que você não tem ação nenhuma aqui dentro Você é uma simples empregada E como empregada a sua função é só receber ordens, entendeu? É, eu entendi Está precisando de alguma coisa, Laureano? Vamos, vamos, vamos Alô? Pai? Oi, é o Júnior? É, eu estou aqui na neta Não, não, não Eu estou te ligando só para te garantir que em muito pouco tempo essa empresa vai ser nossa É, aliás, em pouquíssimo tempo Tá bom, tá bom, tá ótimo Eu sabia que o Júnior não ia me decepcionar Oi, Lucila Que surpresa mais linda Tá boazinha, filha? Eu estava passando aqui perto e resolvi vir tomar um café com o senhor Ah, ótimo, ótimo Não existe coisa melhor que tomar um café com uma filha querida O que foi, filha? Não sei Quer dizer Eu sei, sim Eu estou com remorso Remorso? Por causa da mamãe Eu sinto que eu traí a mamãe, pai Não, filha, não, não, não Você não traiu Foi ela que traiu todos nós É que agora não tenho mais certeza Se a gente fez mal juízo dela, pai E se nós nos enganamos? Oi, Rosália Eu não tinha te escutado É? Devia estar muito distraída Não, distraída eu não estava, não Eu estava perguntando para o Benjamim sobre a saúde do menininho Claro Nessa casa, ultimamente, não se fala em outra coisa Por favor, Renata Poderia me deixar agora sós com o doutor Benjamim? Claro, claro Cretino Seu cretino Calma, Rosália, fala baixo O que você está pensando? O que você está pensando? Você quer transformar minha casa num bordel? Está muito enganado Se pensa que vai vir aqui na minha casa Na morada extraordinária Não fala besteira, Rosália E eu falo o que eu quiser Do jeito que eu quiser Essa aqui é a minha casa Essa aqui é a minha casa Essa aqui é a casa do seu cretino Isso, Rosália Desgraçado Por favor Você e ela são dois Isso, Rosália Isso, Rosália Isso, Rosália Essa noite foi mesmo inesquecível Inesquecível Não foi? Realmente Foi inesquecível E você está louquinho por mim, não está? Também Também Mas para menos Você é a mulher mais surpreendente que eu conheci na vida Por que você está falando isso? Porque cada dia você me surpreende mais Por exemplo Essa história de você se casar com o Laureano Tinha que escolher um cara mais imbecil E mais fácil de manipular Não é? Porque com ele Toda a fortuna dos Pacheco Oliveira Vai ser minha E depois? Depois Depois você decide Então resolva essa história logo com o imbecil do Laureano Que eu estou louco para decidir Imbecil Sente-se E fique quietinha Faz favor Eu não quero ficar quieta, Benjamin Eu quero conversar com você Rosalía, você não acha que hoje já foi suficiente? Nunca será o suficiente Rosalía Você tem que ficar quieta Ficar tranquila E você sabe que você tem problema de pressão Para o diabo com a minha pressão E que eu saiba Não escolhi você para meu médico E nem eu preciso ser escolhido por você Agora fique aí que eu já volto Onde é que você vai? Vou lá em cima ver o Carlinhos Eu já sabia Você não tem vergonha na cara mesmo Renata O que você está fazendo aqui no corretor? Eu estou esperando você Eu queria saber o que a Rosalía disse Nada Estão conversando sobre a saúde dela Na verdade A Rosalía é a minha pior paciente Mas me diz uma coisa Ela percebeu Não percebeu nada Você esqueceu que ela é cega? Cega Cega, mas é esperta Feita uma raposa Imagina Escuta Vamos deixar isso para lá Me fala sobre você Eu estou sentindo que você está tão angustiada Não O Benjamin não estou angustiada Não Eu estou arrasada Por que aconteceu isso conosco na biblioteca? Não, não Não é isso não A minha filha, a Benjamin Ela não está mais falando comigo Ela acha que eu traí o Fernando Meu Deus Que parpada De tudo culpa minha Não se culpe não Se culpe não Se aconteceu aquele beijo Foi porque eu quis Foi azar nosso Ela ter visto Sabe Você tem que fazer o seguinte Você tem que convencer a tua filha Que você Nunca traiu teu marido Ao contrário É ele quem tem abandonado você Tem deixado você sozinha Ai, Benjamin As coisas não são assim Sabe o que acontece? Eu sinto que não tenho mais forças Para fazer nada Eu Ai, estou cansada demais Se não dá licença Eu vou deitar um pouquinho Não, filha, não Eu não me enganei, não, filha Infelizmente, não A sua mãe é uma vagabunda Uma dútera Que não foi capaz de respeitar O nosso casamento O senhor tem certeza que Que aquele homem é meu pai? Claro Foi você mesma Que me confirmou É Mas agora eu não sei Mas minha filha Outro dia você não me disse Que eu não sou seu pai? É Mas eu fiz isso por desfeito, pai Eu tinha acabado de brigar Com a mamãe Meu Deus Eu não posso mais viver Sem saber se o senhor é ou não é o meu pai Minha filha É claro que eu sou seu pai É claro Não importa o que tenha acontecido Eu sempre serei seu pai Não chora, filha Não chora, não chora Não chora, não chora Por favor, não chora Olha, filha Vai falar com a sua mãe Se isso te deixa feliz Vai falar com ela Você não tem por que não falar com ela Vai O senhor Não quer falar com ela Não Eu não É sim, Rosália Pra você pode até parecer mentira Mas eu estou me sentindo meio arrependida De não ter acompanhado a Eva até o aeroporto Ai, Branca Pare com isso O único consolo é saber que o Carlinhos está bem melhor E a Eva foi mais tranquila Sabendo que eu vou ficar ajudando a Marta Você quer calar? Tem alguém aqui? Sou eu, Rosália Branca, me deixe sozinha com a Renata, por favor Mas nós íamos tomar um chá Eu já pedi pra você me deixar sozinha com a Renata Está bem, Rosália Está bem Mas primeiro me deixa ajudá-la a se sentar Pronto Agora eu vou tomar o meu chá sozinha lá na cozinha Bom, eu imagino que você tem alguma coisa pra me dizer Tenho uma coisa muito importante pra dizer Não estou ouvindo Vai embora da minha casa O quê? O que você ouviu? Quero que vá embora da minha casa Amanhã cedo eu quero você longe daqui Mas, Rosália Não me interessa, eu quero que vá embora Saia da minha casa, Renata Pode entrar, por favor Depois de chamar o senhor Chamar ninguém Ursila Sai, Tereza Por favor Sim, senhorita Eu quero falar com o seu pai O senhor não tem nada pra fazer nessa casa Sai daqui agora mesmo Você está com raiva de mim Por isso que eu vim falar com o seu pai Falar? Falar de quê? De todas as mentiras que minha mãe me contou? Você não deve julgar a sua mãe sem antes escutá-la Eu já escutei a minha mãe Você escutou aquilo que você quis escutar É verdade que eu amei a sua mãe Mas isso faz muito tempo Tudo acabou A tua mãe é uma mulher honesta, maravilhosa Durante todos esses anos nós nunca mais nos vimos Isso é o que o senhor está me dizendo Mas essa é a pura verdade O que você está fazendo Você, seu pai É uma grande barbaridade Barbaridade? Barbaridade é o amante da minha mulher Vira a minha casa Condenar as minhas atitudes O que é que você quer? Lustrar os meus chifres E ainda por cima me obrigar a te pedir perdão, né? O Júnior pediu uma reunião de acionistas Para reposicionar a empresa E a cretina Dona Maria não disse nada? Ela tentou falar Mas o Júnior deixou dizendo Que ela era uma simples empregada Tá bom Se ele quer uma reunião de acionistas Ele vai ter E que seja amanhã mesmo Só tem certeza, tia? Certeza absoluta Tá bom Eu vou assumir a representação da Eva Não Mas ela tem que ser representada, tia Não se preocupe, Laureano A Eva vai ser muito bem representada Eu não preciso dos seus conselhos Fora daqui Fernando, deixa o orgulho de lado E veja as coisas como elas são Eu sei muito bem como as coisas são Eu não sou nenhum idiota Por favor, pai Vamos escutar o que eu tinha pra dizer Escutar o quê? O quê? Olha bem pra essa menina Olha bem pra ela Ela não é minha filha Quando a Renata surgiu na minha vida Eu abri todas as portas do meu coração pra ela E ela me enganou Enganou a mim E a essa menina também Então Quer dizer que a filha que eu tive é Você já sabia que tinha uma filha? Sim Olha, pra ser sincero Eu acho que você não devia se apressar tanto Mas eu não tô entendendo Você não tá querendo formalizar a nossa relação? Não Sim, claro que sim Mas eu tenho Eu tenho medo da reação das minhas crianças O quê? Falei alguma coisa engraçada? Não É que você realmente é muito engraçado As crianças As suas crianças já estão na idade de fazer outras crianças Mas pra mim serão sempre crianças Bom, se... Você não precisa usar eles como desculpa Quer dizer Se você quer terminar a nossa relação É só falar, pronto Não, não é isso Claro que não é isso Eu apenas acho Que a gente devia esperar mais um pouco Pro casamento, não é? Tudo bem Eu compreendo Mas é melhor você entender que Quanto mais demorar o nosso casamento Mais vai demorar pra velha dar as ações pra você Entendeu, meu tesouro? Ai, meu pai gritou com ele E o cara respondeu pro meu pai Ai, teve uma hora que eu pensei que eles fossem partir pra pancadaria Poxa Não deve ter sido fácil pra você, não é? Você nem imagina Ainda bem que o Junior chegou e me ajudou a acalmar a situação Quer dizer Acalmar em partes, né? Porque o Benjamin foi embora Mas meu pai continuou super nervoso Eu pensei que você não fosse mais falar comigo Eu não Eu sabia que eu não ia conseguir ficar muito tempo longe de você Ô Lucila, não faz mais isso Fazer o quê? Toda vez que eu falo uma coisa que você não gosta Você me manda embora Isso não é justo Ai, Elisa Me perdoa Como é que eu não ia perdoar? Obrigada Eu precisava muito ficar com você Eu tô muito mal Muito mal Ô Lucila O que você tá fazendo aqui? Ô, filha Eu fico tão arrasada de ver você ferida desse jeito Não seja falsa Não foi que é uma mãezinha boa só pra me enganar Você devia ter pensado muito bem Antes de ter transado com aquele cara Você veja lá como fala comigo Você pode até me odiar, Lucila Mas por favor, me respeite Gosto ou não, eu continuo sendo a sua mãe Agora você vai ficar sabendo toda a verdade Elias, por favor, nós precisamos ficar sozinhas Tudo bom Você diga a Rosália que em alguns minutos eu já tô indo embora Tudo bem, dona Renata Vamos, precisamos conversar, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, eu quero saber logo a tal verdade que você disse tem pra me contar Eu amei muito o Benjamin, minha filha Eu amei muito Isso eu já sabia Você já tinha me contado É, mas o que eu não te contei Foi a razão pela qual eu terminei com ele Eu descobri que ele tinha uma amante Canalha sem vergonha Não, Lucila Não foi canalha não, querida Foi um tonto Ele arrumou uma amante pra ver se dava pra mim aquilo que eu não tinha Mas ele nem desconfiou que ele era tudo que eu queria Era só ele que eu queria Eu não tô entendendo, mãe Não importa O que mais me dá ódio É saber que aquele cretino te traiu E você ainda tem coragem de defender ele Não fala assim, Lucila Você não conhece o Benjamin E por acaso deveria? Ah, é claro que sim Ele é meu pai, né? Mas não digo mais nele dessas Ele sabia muito bem que tinha uma filha Ele sabia Claro que sabia Fui eu mesma que contei pra ele Só que a filha dele não era você Não, era a filha da amante dele Mas o Benjamin jamais soube disso Ele não podia saber Não podia Boa tarde Como é que está o menino? Muito bem Ele passou bem a noite? Dormiu como anjo Eu agora vou descer pra tomar um café Se a senhora me acompanhar Eu posso falar um pouco mais Sobre a saúde dele Ah, não Eu vou aproveitar que você vai descer E vou ficar um pouco com o Carlinhos Ele tá quase dormindo Mais tarde eu deixo a senhora ficar com ele Tá certo? Tá certo Já sei Tem que lavar muito bem as mãos Não precisa falar Tá bom Vai descendo então Já já eu vou lá tomar café com você Então até mais Precisa de alguma coisa, Rosália? Não Preciso de nada não, obrigada A Renata já foi embora Eu acho que ela foi pra casa do marido E ela pediu desculpas a você Por não ter se despedido pessoalmente Eu vou descer pra tomar um cafezinho com a Marta Você quer que eu traga alguma coisa? Não, não quero nada não, Branca Obrigada Com licença Não, não quero nada não, Branca Mário Oi, filhinho Cadê o Mário, filhinho da mamãe? Minha mamãe vai tomar conta de você Mamãe não deixa acontecer nada com o Mário, querido Ah, Carlos, por favor Me deixa ficar com a nossa filhinha um pouco Eu quero sentir o calorzinho dele O maior amor da vida da mamãe, né, Mário? Meu filhinho, querido Dona Rosália? Que é? Esqueci de levar o meu adoçante A senhora sabia que não pode entrar aqui sem meu consenso? Eu sei, mas acontece que você não estava aqui e eu não posso fazer nada O menino estava chorando Chorando? Mas ele está tão calmo Se eu estou dizendo que o menino estava chorando É porque estava chorando O choro desse moleque me dá nos nervos Me esgota a paciência Me dá dor de cabeça Uma aspirina ia lhe fazer muito bem Eu não quero saber de aspirina nenhuma Eu só quero que você não deixe esse moleque chorar Aliás, eu acho que é pra isso que você é paga Dona Renata Bem-vindo ao lar Ah, não sei se é meu lar não, Elias Eu não estou mais tão certa disso Elias Oi Por que você não leva a mala da mamãe no quarto dela? Ah, pode deixar aqui em casa Não, Elias É melhor eu deixar aqui embaixo Mas mãe Eu preciso antes falar com o Fernando Mas mãe, agora ele está na empresa Eu sei Não tem por que você passar o dia inteiro aqui embaixo Liga pra lá Peça pra ele pra vir aqui Mas não diga que eu estou em casa Tá Tá certo, eu vou ligar Está esperando alguém? Tô Minha avó Rosália Ah, vocês vão dar uma voltinha as duas, né? Ah, não seja besta, Missy L Nós vamos a uma reunião na empresa Hum, e seu pai também vai? Hum, claro que vai Que bom, né? Você sabe que eu estava agora mesmo pensando no Laureano? Estava aqui pensando com os meus cachos Que bom homem é o seu pai, não é? É sim, Missy L Pois é, um homem tão distinto como ele Já deveria ter refeito a vida Quer dizer Teria casado de novo Você não acha? Não Eu não acho nada não, Missy L O meu pai nunca vai casar de novo Ele não está louco Espera um pouco, Fernando O que é que você quer aqui? Eu vim falar com você Eu preciso muito falar com você Vua, a chave está no carro? Ah, não sei Ah, está no carro, sim Para que você quer a chave, Malvina? Cadê o chofer? Ele teve que tirar umas férias Como tirou férias sem pedir autorização? Eu vou despedir aquele vagabundo Ai, vovô, pelo amor de Deus Já é tarde, a reunião vai começar sem a gente Que se dane essa reunião Rosália, o que foi, Rosália? Nada Nada Foi uma vertigem Não é nada Venha, venha Sente-se aqui na sua cadeira, por favor Vamos Isso Agora, Mídia, o que é que você está sentindo? Eu falei, Branca Uma vertigem Vó, eu estou achando que ultimamente a senhora anda muito nervosa Eu sei, mas já estou bem Estou melhor Não, Rosália Você tem problemas de pressão Você tem problemas de coração também Eu vou chamar o médico Não precisa Olha, eu vou mandar cancelar essa reunião Porque a senhora não pode nessas condições, vó Malvina, eu... Vó, por favor Calma, vó Olha, eu vou pedir para Ivone preparar um chave Tá bom? Alô? Por favor Eu preciso muito falar com o doutor Benjamin Por favor Sem mais atrasos, doutor Senão vou descobrir a jogada, vai tudo por água abaixo Não, não Esta noite mesmo desviamos um grande lote de pérolas negras Um lote que não está mencionado nos relatórios, não é? Claro que não está mencionado Já está tudo certo A reunião foi cancelada O que aconteceu? Ah, não sei Parece que a Rosália teve um mal estar Me faz um favor Avisa aquele tal de Júnior Que não aguento nem olhar para a cara daquele sujeito Pode deixar que eu faça isso Bem, doutor, muito obrigado por ter vindo conversar comigo E eu fico muito feliz de saber que está tudo bem com as produções da pérola negras Sim, senhor Boa tarde, Ana Maria Boa tarde Eu acompanho o senhor até o laboratório Obrigado Que bom que eu te encontrei, Ana Maria Eu estou precisando do dinheiro para já Ai, Augusto Eu andei pensando e eu não vou te dar o dinheiro Como assim você não vai me dar? É que eu resolvi comprar um apartamento e eu... Perdão 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 Você não está entendendo nada Você não está entendendo nada, Ana Maria Você tem, Eva? Nada, nada Estou só cansada, só isso Também, depois de tanta hora de voo E mais 60 quilômetros do aeroporto até que Jerusalém não é para menos Você não quer dar uma descansada na noite e amanhã a gente volta aqui, hein? Não, 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 não Não, Tomás Eu quero acabar com isso de uma vez Eu quero resolver todos os detalhes da operação É que eu... O quê? Eu estou com medo Mas do que você está com medo? Não sei Eu cheguei aqui em Israel, estou infeliz Eu não quero voltar para o Brasil assim Eu não quero Não é para menos Tua pressão está muito alta, Rosada Muito alta É grave, Benjamin? Não sei nada para se preocupar tanto Não precisa ficar tão alarmada, Branca Mas você tem que ficar tranquila também E você também tem que ficar tranquila Isso é impossível com todos esses idiotas à minha volta Obrigada pela parte que me toca Você tem que descansar pelo menos dois dias O seu corpo tem que ficar em repouso E principalmente a sua língua Branca, pode nos deixar sozinhos um pouco? Sim, é claro Depois você me diz como é que eu faço para tomar conta dela Pode deixar, mas Com licença E então O que você tem de tão importante para falar para mim? Prazer, meu nome é Leão Eu sou irmão do Benjamin Prazer é todo meu, doutor Prazer, doutor Como foi a viagem? Bem cansativa Nossa, bota cansativa nisso Por favor Bom, não sei se vai servir de consolo para vocês Mas na época que não existia o avião As pessoas para virem aterraçando Tinha que vir em lombo de camelo Imagina como não ficava o traseiro dessas pessoas É, não inveja nem um pouco Mas eu falei para ela para a gente dar uma descansadinha no hotel Mas era temoso Você devia ter descansado mesmo, Eva Afinal de contas, você tem que estar muito repousada para fazer tudo o que você tem que fazer Eu quero apresentar para vocês o doutor Slavin, que é o chefe do nosso hospital E vai explicar para vocês como é a operação Eu creio que a partir de amanhã podemos começar com os preparativos E quando é que o meu filho pode vir, doutor? Dentro de dois dias Eu acho que teremos tempo hábito aí para dar tudo certo com os preparativos Eu não sei se o Benjamin disse para o senhor, mas é ele que vai trazer o meu filho Bom, em primeiro lugar eu gostaria que você me chamasse de você Ele me disse sim que é ele que vai trazer o seu filho E ele me pediu uma atenção muito especial para com você, Eva Doutor Benjamin é muito amável Eu espero que dê tudo certo Mas é claro que vai dar tudo certo Afinal de contas, o seu próprio nome diz isso O meu nome? É O seu nome é de origem hebraica E Eva quer dizer aquela que dá a vida Olha, pois nunca um nome combinou tanto com uma pessoa Porque tudo à volta dessa menina é vida Escuta aqui, Augusto Eu estou de saco cheio de ser tratado como um trouxa Eu quero meu dinheiro agora Mas eu já te falei que eu não tenho dinheiro Eu juro que eu não tenho, eu só preciso de mais tempo Eu já te dei tempo demais Escuta aqui, Augusto Eu não estou para brincadeira Muito menos eu, Wilson Muito menos eu O que eu posso fazer se o cara que me dá o dinheiro viajou para o exterior? Isso é problema seu Tudo bem Mas de onde é que eu vou arranjar mais dinheiro? Isso também é problema seu Quer saber de uma coisa? Ganhe na loteria, salte um banco, faça o que você quiser Mas eu quero esse dinheiro agora Ou você esqueceu que matou um homem? Eu não matei ninguém, cara Ah, não? Então quem matou? Não te interessa? Você não vai saber, nem ninguém nunca vai saber disso Tá bom Eu não vou saber, eu não quero mesmo saber Eu só quero saber do meu dinheiro E quero saber Que se você não me pagar Você vai para a cadeia Para o espaço sideral Entendeu, Augusto? Se você não me trouxesse dinheiro agora Agora Mas que ideia é essa? Que coisa mais estúpida Você acha que eu também estou apaixonado pela... Pela Eva? Deve ser por isso que você fica cuidando tanto daquele filhinho dela Mas... Não é por essas besteiras, não Eu cuido do Carlinhos porque eu tenho um grande afeto pela sua neta E eu gosto do Carlinhos como um pai gosta de um filho Que pai, o quê? Deixa de ser bobo Você não poderia ser pai de ninguém, nem aqui, nem na China Infelizmente eu fui E fiquei sabendo disso muito tarde, Rosário O que você está falando? Minha filha Eu tive uma filha Como assim, teve uma filha? Como assim? Uma filha Minha filha Não pode ser Não pode ser Minha filha, Rosário